E aí pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa aula sobre queda livre. E vamos explicar o que é todas as equações. Vamos começar o nosso roteiro então. Por que os corpos caem? Caem porque são atraídos para o centro da Terra, através da gravidade. Gravidade é essa força que puxa os corpos para o centro do nosso planeta. Qual é o valor da gravidade? Ela tem um valor, o valor da gravidade na Terra, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas na nossa fase que nós estamos, a gravidade, nós vamos usar um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Por que usar esse valor aproximado e não o valor real? Porque é para facilitar os nossos cálculos. Já que o nosso trabalho é sem a calculadora, então isso aí melhora, dá uma facilidade nos cálculos. Bom, o movimento de queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado. variado porque varia a sua velocidade, a velocidade com que os corpos caem ou com que eles são lançados para cima. Quando os corpos estão caindo, eles vêm acelerando. Se vêm acelerando, consideramos a gravidade como sinal positivo de aceleração. Quando eu lanço um corpo para cima, ele vai desacelerando, retardando a sua velocidade, diminuindo a sua velocidade. Então, quando o corpo está num movimento de subida, consideramos então a gravidade como sinal negativo de desaceleração. Como é um movimento variado, ele utiliza as equações do movimento variado, com uma pequena diferença. No lugar da aceleração, usamos a gravidade. Então, a primeira equação, nossa equação da velocidade. V igual a V zero mais GT. Repara que eu coloco o sinal positivo, mas se o corpo estiver então na subida, esse valor aqui, esse sinal aqui vai ser negativo. A segunda equação é a equação chamada função horária, que você conhece do movimento variado, com uma diferença. Ao invés da aceleração, nós temos a gravidade no local. Então, posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, gravidade e tempo ao quadrado. E por último, a equação de torre cego. V ao quadrado, vezes zero ao quadrado, 2 vezes G, delta S. Lembre-se que delta S é a distância percorrida. Como estamos falando de um movimento na vertical, esse delta S pode ser substituído por H, altura. Temos aqui um detalhe importante. Quando eu lanço o corpo para cima, ele sobe, diminuindo a sua velocidade. E essa velocidade vai diminuindo, 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 até que ela chega num ponto que a gente chama de altura máxima. O que acontece nesse ponto? Quando chega nesse ponto de altura máxima, a sua velocidade final vai ser zero. Ou seja, eu lanço o corpo para cima, ele vai diminuindo a sua velocidade, diminuindo, diminuindo. E quando chega nesse ponto, a sua velocidade se torna zero, ele para e retorna ao solo. Retorna ao solo e volta acelerando. Se percorrer a mesma distância, o tempo da subida é igual ao tempo da descida. O quanto ele gasta para subir até a altura máxima, é o mesmo valor de tempo que ele gasta da altura máxima até o solo. Se percorrer a mesma distância. Bom, isso aí foi uma pincelada sobre o que é a queda livre. E na nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês a resolução de uma lista de exercícios. Onde eu vou filmar a resolução no papel e eu fazendo cada exercício dessa lista. Ok? Um abraço.